Olá pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática, onde vamos aprender juros compostos, tá bom? Respira fundo aí que não é difícil, vamos compreender. A matemática financeira, na verdade, lá bem na outra ponta, ela acaba ficando um pouco mais complicada, mas nós estamos no outro extremo, tá bom? Então vamos trabalhando grandinho aí que é tranquilo. Bora lá? Tá pronto? Então vamos. Conceituar os juros compostos, então precisamos aprender e entender isso e resolver situações, problemas que envolvam essas porcentagens e esses juros compostos na matemática financeira, ok? Você já sabe como o regime de juros compostos funciona, certo? Juro sobre juro. Então será que de mês a mês o crescimento do montante em reais é o mesmo? Você acha? O crescimento acaba sendo constante? Sempre o mesmo ou não? Pensa aí. O regime de juros compostos é utilizado na maioria das situações que envolvem aplicações financeiras e transações financeiras, ou seja, na prática o que nós temos é a aplicação, a aplicação, a utilização do regime de juros compostos, tá bom? Apenas ao final do primeiro período de aplicação, essa modalidade incide valores sobre o capital inicial. Na primeira incidência só, pois nos períodos seguintes o montante obtido a cada período passa a ser o capital do período seguinte, ok? Então nós utilizamos o valor anterior como capital inicial, como base para o cálculo. Então lá no começo, capital inicial, tanto para juros simples ou compostos, seria o mesmo, mas passou o primeiro período de aplicação, pode ser um mês, um ano, um dia, uma semana. O valor a ser contabilizado é o anterior, não o inicial, ok? Então o anterior passa a ser o capital inicial para o cálculo daquele intervalo ali, ok? Juro sobre juros. E para isso temos o exercício 1. Respirou bem fundo aí? Então vamos lá! Qual é o montante correspondente a 6 meses de aplicação da quantia de 20 mil reais na modalidade de juros compostos a uma taxa de 0,4% ao mês? Então lembra que a primeira coisa é tirar os dados do problema. Então aquele que é o montante, coloca lá M igual, sei lá, interrogação, é o que eu quero saber. 6 meses de aplicação, então o tempo é 6 meses. O capital é 20 mil reais. Como é um valor inteiro, não precisa usar depois a vírgula, tá? Usa 20 mil que já tem bastante zero. E a taxa é 0,4% ao mês, então está batendo o tempo, as unidades. Então você vai usar 0,4%? Lembra que não usa porcentagem, você vai usar o decimal. 0,4% Então você precisa dividir, vai ser um número decimal pequenininho ali. E você coloca na conta, montante igual capital, vezes, daí aquele parênteses. 1 mais a taxa, todo esse parênteses elevado ao tempo. Vou dar um tempo para você fazer a conta. Já volto. E você coloca na conta. Já volto. E você coloca na conta. Já volto. E você coloca na conta. Já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 0,004 elevado a 6, é ele mesmo se multiplicando 6 vezes. Então, 1,004 vezes 1,004 vezes 1,004 e por aí vai. Cuidado para não multiplicar 5 vezes ou 7, são 6. Ou você utiliza aquela ferramenta matemática que é 1,004, circunflexo, esse símbolo aqui, tá bom? Lá na calculadora. E daí digita o expoente. Ele já faz a conta para você automática. 1,024. Que você vai pegar um valor aproximado, ok? Por quê? Porque ele dá um valor bem grandinho, ele enche o visor da calculadora. Tá bom? Então, pega um valor aproximado ali. Multiplicando por 20 mil, 20 mil é 484,82 reais. Então, 20 mil em 6 meses, rendendo 4% ao mês, você vai ter um juro de 484 reais. É pouco? É. Na verdade, rende um pouco mais, né? Mas para você ter uma noção aí, já é bom. Conseguiu fazer? Teve dúvida em algum... Você perdeu em algum zero? Tem que prestar atenção, gente. Porque quando o número decimal é bem pequenininho ou bem grande, ou seja, tem muitos algarismos zeros, é comum a gente se confundir. Mas tem que focar e prestar atenção para não haver essa confusão. Tá bom? Beleza? Ok. Financiamento. Já ouviu falar nisso? Alguém na sua casa já fez algum financiamento? Você conhece alguém que fez? Eu aposto que conhece. Algumas vezes não temos o capital necessário para efetuarmos uma compra à vista. Assim, só em algumas vezes. Na maioria a gente tem, né? E o que a gente faz assim? A gente recorre aos financiamentos. Porém, devemos estar conscientes a respeito dos juros. Você precisa saber o valor que vai ser pago dos juros para você analisar se você está disposto a pagar aquela quantidade de juros ou não. Porque depois que você faz o financiamento, você vai fazer a conta do juros e você... Estou pagando dois produtos no lugar de um. Tem que estar consciente. Não. Eu realmente preciso disso. Quero fazer esse financiamento. Vou pagar esse juros. Consciente. Ok? Na compra a prazo. Vamos analisar uma situação aqui. André comprou um notebook para fazer seus trabalhos em casa. Quem não, né? Precisou de um computador para fazer os trabalhos em casa. Como não tinha o valor total para a compra à vista, optou por pagar em três parcelas iguais mensais, sem entrada, no valor de R$ 900 cada. Ok? Então pagou em três vezes só. Pagou rapidinho, né? Três vezes R$ 900. O vendedor lhe informou que os juros compostos estavam sendo financiados naquela compra, eram de 3% ao mês. Então tinha juros, sim, naquela compra. Três vezes R$ 900, tinha juros de 3% ao mês. Com base nessas informações, qual era o valor à vista do notebook? Ele já chegou falando que não podia comprar à vista? Então nem falaram para ele o valor. Mas a gente quer saber se ele pagou muito juros ou não. Como que eu faço para descobrir isso? Lá vai a gente para as contas, né? Então R$ 900, lembrando que era o valor de cada parcela, já com o juro. Vamos descobrir esse juro aí, né? Então olha lá. Primeiro mês, R$ 900 é o primeiro valor da primeira parcela com 3% de juro. Que representa o valor de um montante depois de um mês. Então de um mês o capital inicial, eu tenho um valor lá que eu não sei. Ok? É isso que eu quero saber. Eu quero descobrir qual era o valor sem o juro. Então o montante final deu R$ 900, porque a parcela com o juro deu R$ 900. Então eu não sei o capital. Eu vou colocar o valor 1, tá bom? 1 mais a taxa. A taxa, ele falou que era 3% ao mês, não falou? 3% ao mês é 0,03. No primeiro mês. Então eu faço essa conta, eu tenho que o valor 1 é 900 dividido por 1,03 elevado a 1. Já dá pra fazer essa conta e passar dividindo, tá? Mas só pra você ver da onde que veio esse valor. Então aqui eu tenho 900 dividido por 1,01, 0,03 elevado a 1 no primeiro mês. No segundo mês, eu também tenho um montante de 900, tenho um segundo valor aqui, que foi a base, e eu tenho o tempo de 2 meses. Então repare como o capital aqui para a geração desses juros é diferente, ó. Tem esse expoente 2 ali. E a mesma coisa acontece no terceiro mês, ó. Eu tenho 900 reais que ele pagou. Um valor 3, que era o capital, por quê? Porque é baseado no capital anterior, não o valor fixo lá no começo. Porque o exemplo falou que era juros compostos, tá bom? Então aqui eu tenho um valor 3, que é 900 dividido por 1,03 elevado a 3. Então vai dar diferente. Então o valor à vista dentro dessas condições que ele nos deu é o capital 1, mais o 2, mais o 3, ok? Então vamos fazer essa conta. Já podia ter dividido aqui, tá bom? Eu deixei indicado pra você ver a diferença deles, ó. Aqui com mês elevado a 1, aqui 2 meses elevado a 2, 3 meses fica elevado a 3. Então fazendo essa conta, 2.545 reais e 76 centavos. Esse era o valor à vista. Você lembra que ele pagou 3 vezes de 900? 3 vezes 9, 27. 2.700 ele pagou no notebook. E a vista era 2.545 reais e 76 centavos, ok? Então ali teve um juro. Por ser só 3 meses, o juro não foi tanto assim, ok? Baseado nisso, eu tenho uma continha pra você agora. Qual é o valor sem juros? Então ele tá perguntando a mesma coisa que a gente viu na situação anterior, ó. De um financiamento com 4 parcelas. Então a anterior tinha 3, essa tem 4. De 450, então as parcelas são de 450, no regime de juros compostos. Então compostos tem que fazer conta a conta. Com taxa mensal de 2%. Então é muito parecido com a situação anterior. Você consegue montar sozinho? Você precisa calcular o valor, o capital inicial lá no primeiro mês. Você pode chamar de V1. Você pode fazer a conta do V2, do V3 e do V4. Bem igual a situação anterior. E no final você junta tudo. Você soma esses 4 valores. Você tem esse valor sem juros desse financiamento. Vou dar um tempinho pra você fazer as contas e já volto. E no final você junta tudo. 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 Conseguiu fazer essa conta? São quatro meses, então nós precisaríamos fazer quatro continhas, tá bom? Vamos lá então? Olha lá, para o primeiro mês, para a primeira parcela, 450, eu tenho o capital 1, que eu vou chamar de V1, tá? Por isso que eu chamo de V2, V3 e V4, porque são valores diferentes, porque o juros é composto, juros sobre juros, lembra? Um mais a taxa, 0,02, que é o 2%, e aqui elevado a 1, que é o primeiro mês, então deu 441,18. No segundo mês, também tenho 450, que é a parcela, mas aqui eu tenho 2 como expoente, então muda um pouco a continha, ó, e dá 432,52, deu um pouco menos. Aí no V3, tá aqui a conta, ó, bem parecida, só muda o expoente 3, então vai ficar 424,04. E no V4, mesmo 450, a única coisa que mudou também foi o tempo, que daí é no quarto mês, e eu tenho 415,73. Então repara que vai diminuindo, por quê? Porque conforme vai pagando, a tua dívida vai diminuindo, ok? Então significa que o juro está incidindo sobre o valor da dívida que falta pagar, e o que falta pagar está diminuindo. Então por isso que vai diminuindo esse valor. Se você não conseguiu fazer essa conta, eu vou dar um tempinho agora para você registrar essas contas, e a gente já volta para finalizar, porque ele quer o valor sem juros, então falta um detalhezinho aqui, somar, né? A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. Ótimo! Registrada as contas, agora falta a gente somar esses 4 valores. Então se nós somarmos V1, V2, V3 e V4, eu terei o valor desse financiamento sem o juro, ok? R$ 1.713,47. Bem tranquilo de fazer, você viu, né? Só que é claro, a gente faz a conta quando é poucas vezes, e quando for muitas, aí é muita conta, né? A gente joga no computador, a gente joga no computador e ele que faça para a gente, ok? Mas a gente precisa saber o que tem por trás dessa conta. Tranquilo, né? O que vimos, resolvemos situações, problemas que envolvem juros compostos e calculamos o valor financiado a partir do valor das parcelas, né? Então nós temos o valor com o juro e sem o juro, usando sempre a fórmula do juro composto, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!